Olha só o que aconteceu com esse torcedor do Goiás, ele estava em uma distribuidora de bebidas no Jardim Curitiba, aqui em Goiânia, quando foi surpreendido por três homens vestidos com as camisas do Vila Nova. Note que um dos agressores estava com uma barra de ferro nas mãos. Além de ter sido jogado no chão, o jovem teve a camisa e a calça levadas pelos torcedores.